Olha só, acabei de encontrar meu grande amor Que entre as frases engasgadas me beijou Me deixou só, me deixou suma, me deixou muda Deus me acuda, me fiz mulher E de toda indiferença o meu papel Mas meu sorriso se mostrou tão infiel E foi parar na outra boca sem querer Falou a noite e a mim só por prazer Por um pecado que não pede redenção Por um descaso a um pobre coração Teu grande amor e ser nação Ninguém contou Que é miséria, que é mentira, que é maldade Inventa felicidade pro meu coração sonhar E não repousa o teu silêncio e meu sorriso Que eu proponho que é preciso um desfecho repensar Olha só, acabei de encontrar meu grande amor Se o meu corpo já se faz falar Deus me beijou Me deixou só, me deixou suma, me deixou suma E a razão Deus me acuda, me fiz mulher E de toda indiferença o meu papel Não foi bastante Mas meu sorriso se mostrou tão infiel E foi parar na outra boca sem querer Calou a noite e a mim só por prazer Calou a noite e a mim só por prazer E foi parar por um pecado E os abraços que evitei ao me engraçar Eu te vesti e me entreguei sem hesitar Seu grande amor E o desengano O que na outra hora foi sonhar O que encontrou Aqui está toda a magoa Que não vai me redimir e me sonhar Então repousa o teu silêncio e meu sorriso Que eu proponho que é preciso um desfecho repensar Que é miseria, que é mentira e que é maldade Inventa felicidade Que o meu coração sonhar Então repousa o teu silêncio e meu sorriso Que eu proponho que é preciso um desfecho repensar Que eu proponho que é preciso um desfecho em Desfecho vermelando Tchau!